Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar mais uma aula gratuita de noções de informática para o concurso público da Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal de Água Boa no Mato Grosso, que será a banca CEDECOM que irá elaborar a prova. Nessa aula eu vou falar sobre noções de sistema operacional ambiente Windows versão 10 e 11 profissional. Se você quiser adquirir meu curso de informática com foco na banca CEDECOM e também provas anteriores da banca CEDECOM de concursos que já ocorreram, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone TDD 22 998 58 7780. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de aulas novas, que eu coloco aqui toda semana. Curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. Eu também tenho um canal do WhatsApp, onde você pode continuar estudando a informática para concurso comigo. O link do meu canal do WhatsApp está abaixo na descrição do vídeo. As inscrições para o concurso vão começar no dia 2 de fevereiro e vai até o dia 5 de março. A prova objetiva será no dia 21 de abril. Tanto para os cargos de nível médio como nível superior, será cobrada a informática na parte de conhecimentos gerais. Bom, nessa aula eu vou falar aqui do tópico 3 de informática, noções de sistema operacional. E eu vou falar mais, na verdade eu vou falar das duas versões, versão 10 e versão 11, que esse assunto que eu vou abordar aqui cai nas duas versões. E abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar duas playlists de aulas minhas, de Windows 10 e Windows 11, que já está gravado aqui no canal. Após você assistir essa aula, assista as aulas extras que estão abaixo também, além dos links das aulas passadas, caso você não tenha assistido. Esse é o meu curso de informática, com foco na Banca Selecon, onde eu abordo os principais tópicos da informática que são cobrados em provas. E como eu disse no início do vídeo, eu tenho provas anteriores da Banca Selecon, de concursos que já ocorreram, que vão ser úteis também para os seus estudos. Para adquirir o material, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Muito bem. Olha, quando você compra um computador, na loja, né, esse computador já vem com todos os programas instalados nele. Mas o principal programa a ser instalado no computador, é um sistema, é o sistema operacional. No caso aqui desse notebook, eu tenho um sistema operacional instalado nele, que é o Windows. Tá? Ó, nome do programa, nome do software, Microsoft Windows 10. Uma coisa que eu gosto de ensinar, é desmembrar esse nome aqui do Windows, né? Ó, Microsoft é uma empresa, a empresa Microsoft criou o programa Windows, que tem a versão 10 e também a versão 11, que é a mais atual, tá? Na descrição do vídeo vai ter uma playlist de aulas minhas de Windows 10 e também de Windows 11. Eu não tenho muitas aulas de Windows 11 ainda no canal, porque ele está começando a cair agora em prova, né, nesse ano de 2024, 2023. Ele é um programa muito recente. Mas tudo que você estudar do Windows 10 vai servir para o Windows 11. Por isso que é importante também você assistir a playlist de Windows 10 e Windows 11. Mas assista a do 10 primeiro, para você ver as diferenças que ele tem. Tá bom? Então, a Microsoft é uma empresa, o Windows é o programa, e 10 é a versão. Qual é a função do Microsoft Windows 10? Sistema operacional. Ele é o principal programa a ser instalado no computador. Quando você tem um computador com Windows 10, a primeira tela que vai aparecer é a área de trabalho do Windows, também chamada de desktop. Na área de trabalho nós temos a lixeira do Windows, que é uma pasta onde ficam os arquivos excluídos. Temos a barra de tarefas, que fica na parte inferior da tela. Temos o botão iniciar, que é o botão que você clica para ver os programas que tem no computador. E temos também a área de notificação do Windows, é onde tem alguns ícones que você vai utilizar também durante as tarefas no computador. E é sobre esse assunto que eu vou falar nessa aula, sobre a área de notificação do Windows. Porque esses ícones aqui, eles são cobrados em provas. Tá? Então, vamos falar aí, sobre a área de notificação do Windows. Aí eu vou te apresentar os ícones, depois nós vamos resolver questões falando sobre eles. Sendo que as questões vão ser da banca Instituto Access. Por quê? Essa banca Instituto Access, ela cobra questões parecidas com a Selecom. Tá? Então, o que você estudar do Instituto Access serve para a banca Selecom também, e vice-versa. Vamos lá, então. Vamos falar sobre os ícones e da área de notificação. Primeiro, a área de notificação fica do lado direito, né? Da barra de tarefas. Quais são os ícones da área de notificação? Mostrar ícones ocultos, que é essa setinha para cima. Bateria do notebook, se o computador for um notebook. Rede Wi-Fi, que é rede sem fio. Rede com cabo par trançado, utilizando o conector RJ45, que é a rede quando você tem um cabo de rede nela, né, no computador. Alto-falante, volume, idioma do sistema e tipo de teclado, hora e data do sistema, central de ações, remover hardware e ejetar mídia com segurança. Aparece quando conectamos uma mídia removível, como pendrive. Esse último aqui não é padrão do Windows, mas cai em prova. É um ícone do Dropbox, programa de armazenamento em nuvem, é instalado pelo usuário na máquina. Existem outros ícones, que eu vou comentar também aqui na aula, tá? Mas são, assim, é do Bluetooth, que eu não coloquei aqui, que eu vou mostrar durante a aula, mas esses daqui são os principais ícones. São os ícones padrão do Windows 10, que também tem no 11, tá? Os ícones. Vamos resolver questões agora do Instituto Axis, falando sobre a área de notificação do Windows, e sobre esses ícones. Caso você tenha chegado até aqui, e você não se inscreveu no canal, não ativou o sininho, não curtiu o vídeo, não compartilhou, faça isso, porque assim você vai me ajudar no crescimento do canal. E não esqueça, todas as aulas que eu coloco aqui, a maioria, tem aulas extras na descrição do vídeo, para você continuar estudando o assunto que eu estou abordando. Então não fique estudando só essa aula, achando que vai cair só isso na prova. Não vai cair só isso na prova. Tem outros assuntos dentro do Windows que são cobrados pela Selecom, e também por outras bancas. Beleza? Vamos lá. Primeira questão, em um notebook com Windows 10 brasileiro, um funcionário da Prefeitura de Ouro Branco precisa conectar uma máquina à internet na modalidade Wi-Fi, que é sem fio. Para isso, ele deve clicar por meio do mouse em um ícone localizado na área de notificação, situada no canto inferior direito da tela. Com esse procedimento, ele realiza a escolha da rede de interesse, SID, em uma janela e realiza a conexão. O ícone é qual? Qual é o ícone de Wi-Fi? Letra A, B, C ou D. Qual é o ícone de Wi-Fi? Resposta correta? Letra A. Aqui é o som. Esse aqui é de rede, só que é rede com cabo, que também é chamado de RJ45 ou Ethernet, tá? E aqui, esse ícone na letra D, ele não é padrão do Windows. É o ícone do Adobe Reader. É um programa que você instala no computador para abrir PDF. Aí fica esse ícone aqui na área de notificação, tá? Só que ele não é padrão do Windows. É que nem o Dropbox que eu falei na parte teórica. Pode cair na prova, mas não como o ícone principal. Beleza? Então, Wi-Fi é a letra A, resposta correta. No uso dos recursos do Microsoft Windows 10 brasileiro, existe uma pequena barra no canto inferior direito da tela do monitor de vídeo, conhecida por área de notificação, que disponibiliza diversos ícones, cada um com uma função específica. Um deles indica o status de acesso à internet via cabo de rede RJ45. Ó, cabo de rede o quê? RJ45. Cujo ícone consta na seguinte opção. Qual é o ícone da rede com cabo? Resposta correta? Letra B. Tá vendo? Ó, o primeiro, letra A é som, letra C é a bateria do notebook e a letra D é para remover um pendrive ou um cartão de memória ou um dispositivo USB externo. Tá? É remover hardware com segurança, letra D. E RJ45, letra B. Tem que guardar esses ícones que caem na selecão também. Ao trabalhar em microcomputador ou notebook com sistema operacional Windows 10 brasileiro, 64 bits, observe-se no canto inferior direito da tela do monitor de vídeo que existe área de notificação onde estão localizados diversos ícones que auxiliam na operação, navegação e uso dos recursos. Entre esses ícones, um tem por função indicar o status da conexão wireless, conexão wireless é sem fio, da internet, enquanto o outro indica a percentagem de carga disponível da bateria. Esses ícones são respectivamente, ó, qual que é o ícone do Wi-Fi? Ou é letra A ou a letra B? Ó, na letra C e letra D aqui no início é do Bluetooth. Esse ícone, ele é padrão do Windows. Eu que não coloquei lá na parte teórica, eu esqueci de colocar, tá bom? Mas aqui vai ser eliminado porque não é Wi-Fi. E qual que é da bateria? Letra A. Ó, Wi-Fi é o primeiro, depois tem bateria. Na letra B, o primeiro Wi-Fi e depois é o RJ45, que é a internet com cabo. Tá vendo? Aqui já tem até os dois ali pra você fazer uma comparação. Então, o ícone correto aí, os ícones corretos, né, são da letra A. Eu faço divulgação aqui no meu canal do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você instalando o Mercado Pago pelo meu link, que está abaixo na descrição do vídeo, e efetuando o pagamento de alguma conta sua acima de R$50, você vai ganhar R$15 de desconto nesse primeiro pagamento. E eu vou disponibilizar pra você um curso de Excel pra concursos públicos gratuitamente. É só seguir o passo a passo que está aí na sua tela. Se você não conhece minha comunidade aqui no canal, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos, e lá no final tem Comunidade. Você clica aqui em Comunidade, arrasta pra baixo, que vão ter questões de informática pra concurso pra você responder, enquetes e novidades sobre o concurso público. Participa da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na tela vai aparecer dois cards de duas aulas anteriores, caso você não tenha assistido. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, 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 Tchau,